Fala galerinha do canal Turf Piauí, tudo joinha, tudo tranquilo galerinha, estamos hoje como vocês já sabem né Campo Alegre do Fidalgo, mas necessariamente do Jogos Clube, Maria Laura, nosso amigo Hidaldo Vaqueiro está a realizar esse segundo GP aqui, claro, pela organização do nosso amigo Capistrano que está fazendo para deixar tudo ok convido vocês para conferir de agora todos os preparativos ali da estampa juntamente conosco para logo mais às 4 horas da tarde começar as belas classificatórias desses belos parios vamos conferir hoje, né, sábado, esses belos parios aqui no Jogos Clube, Maria Laura conto aí com a presença de todos, seguindo e nos deixando os likes em nossos vídeos, valeu! Olá amigos, bom dia Capistrano, amigos, estamos aqui nos preparativos para o segundo grande prêmio Jogos Clube Maria Laura estamos aqui preparando o box para as classificatórias e parabenizar desde já o nosso amigo Hidaldo pela belíssima festa que está acontecendo e dizer que está tudo pronto para a realização da prova e que ganhe o melhor Jogos Clube Maria Laura aí agradecer a presença do notício prefeito aí a gente vai jantar, Maria o doutor Israel é o prefeito da cidade, juntamente com os convidados que vieram para essa bela festa aí do Jogos Clube Maria Laura o deputado da Rio aqui também se encontra junto aqui, ó o nosso diretor do GR doutor Castro Neto, também fazendo presença aí do grande evento do segundo GP Jogos Clube Maria Laura é hora de separar os homens e os animais do primeiro pario já estão rindo na raiva na baliza dois, Lady Gold Dash, na três, Cristo Viena Oi Maria, fala, oi Maria, a tia é uma pessoa, não é? vai, 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 vai ai, eu estou me vendo no espelho nosso amigo e tal, também agradece a presença de todos vocês que estão aqui né, você não é? a gente veio nessa bela festa oi, bora faz um não, moça, oi, oi tem de piratação não, não vai, tu, cara oi, um por um, nu, bora eu vou chamar a rapaziada à minha que a a a a a a-lhe' pro seu bravo vai, vai, vai vai, vai, vai O que é que eu tenho? Não sei lá Vamos entrar aqui dentro Aqui dentro Vamos lá 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 Colocou-se Lady Gold Dash Também colocam-se Gusto Viena Os animais assim encontram no boxe Daqui a instante a partida para o primeiro paro Nós estamos por conta do start Dentro de instante a partida para o primeiro Atenção foi dada a partida para o primeiro paro Aparentemente Lady Gold Dash Que por dentro vai tirando vantagem lá por fora Gusto Viena Lady Gold Dash Aparentemente vem desfilando na praia Olha aí Galope firme e fácil E Lady Gold Dash Lady Gold Dash confirmando o seu favoritismo Vai gravar aí Vai gravar aí Baby Mix O Filho do Rei RDC de CDs Óbvio Poçante Café CDs Jogas do Grau Eu sei que você fala por aí que não Eu sei que você fala por aí que não Jureque de pedra o seu coração Com mais da madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua direção O nosso combinado era não ligar Vai tá se tendo falta Da cama amarrotada Das roupa pela sala O cheiro de amor no ar Estamos aqui com o vitorioso nosso amigo Alan Lá de Elasbão Veloso Trouxe aí a égua Lady Gold Dash né Para representar aí a cidade de Elasbão Veloso Saiu como vitorioso aí Graças a Deus folgadamente Esse foi o resultado Alan o que você tem a dizer aí sobre essa corrida meu amigo Sobre esse evento que você está participando Só agradecer primeiro a Deus E depois os amigos né O Hidalto deu muita apoio Minha família E se Deus quiser amanhã nós Essa é uma primeira É uma etapa da batalha né Pra mim é a primeira vez Nós sabemos que é classificatório né É uma emoção grande porque Acredita, acredita Eu venho de baixo né cara Eu venho de baixo e ninguém sabe Acredita, acredita Tem que ser lutador O que me levantou foi Deus Pra mim chegar onde eu cheguei E eu acho que ganhou um torneio Tem Deus Tem Jesus Então é uma luta Uma luta meu filho Parabéns meu filho Tamo junto Valeu Parabéns de verdade Coração Vai lá Gostinho sua vitória Sua classificação Show Os animais do segundo palco já estão entrando na pista Na baliza 2 Janete Cayamo HBR Na 3 Nocaute Bringer Representa Jovem Clube Maria Laura E tal Com Israel Que globaliza 3 Horas Mania Na espada eco Maria 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 Vai lá 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 Tiago Olha aí Tem um rapaz aqui que quer jogar mil reais na régua Viu quem quiser jogar o cavalo Se der mil para 500 eu jogo no cavalinho Olha aí O outro lado aqui é mil para 500 Se der mil para 500 eu jogo no cavalinho Ai Tem mil na régua o rapaz aqui quer jogar Eu jogo mil para 500 Eu jogo 500 para mil No cavalinho Se quiser eu jogo Se quiser mil para 500 eu jogo no cavalinho Quem der mil para 500 eu jogo no cavalinho Já se colocou-se na baliza 2 a next que é uma HBR E na 3 nocaute Bringer Lá vem Lá vem Já estão quietos e alinhados Calma deixa eu gravar aqui Jogou mais 5 mil pra régua Apareceu mil na régua aqui ó Qualquer momento a partida Para o segundo par Foi dada a partida Para o segundo par Janete cai Fácil Fácil vitória de Janete cai De galopo Janete Janete cai E o brilho de Janete Vitória sensacional É representante do Jato Clube Maria Laura Vitória faz Ela é a princesinha do papai Ela sabe que a gente combina Tudo dessa mulher me satisfaz Essa princesa sempre me fascina Ela é a princesinha do papai Ela sabe que a gente combina Tudo dessa mulher me satisfaz Essa princesa sempre me fascina Eu tô na maquiada Ela também está Eu tô na peca de boi Ela também está lá Eu tô na carrogada Ela tá do meu lado Ficado aí, né? Uma etapa superada, né? Amanhã é outro dia Amanhã é outro dia Vamos pra Lugue Em seguida já tem outro par Com certeza, meu filho Parabéns aí Vamos pra amanhã pra essa batalha Valeu, parabéns Parabéns, parabéns Não, irmão Mandava, né? Parabéns, parabéns Oi, chefe, ela foi Valeu Corajinho Obrigado Obrigada Ei, não fico palunça pra cima Corre, barra Corre, barra Corre Corre, barra Corre, barra Corre, barra Corre, barra Corre, barra Corre, barra Estão quietos, quietos e alinhados, atira para o terceiro pacto. Estão quietos, quietos e alinhados, atira para o terceiro pacto. Estão quietos, quietos e alinhados, atira para o terceiro pacto. Estão quietos, quietos e alinhados, atira para o terceiro pacto. Estão quietos, quietos e alinhados, atira para o terceiro pacto. Valeu meu filho, parabéns, estamos show. Valeu.